Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos continuar as nossas correções. Hoje, nós vamos corrigir as atividades do capítulo 7, Reino Fungi, livro 2. Vamos lá? Nossa correção iniciará nas atividades de sala, página 37. No exercício 1, nós temos o seguinte, três fotos de fungos. Ali nós temos um cogumelo, uma orelha de pau e também um bolor que acontece nos pães. A número 1 dizia o seguinte, as fotos a seguir mostram alguns representantes de um reino que possui uma ampla variedade de espécies. Alguns são formadores de bolores, mofos, cogumelos, orelhas de pau e uma espécie unicelular é utilizada na produção de pão. A respeito desses organismos, é correto afirmar que Letra A Algumas espécies de fungos associam-se com caules de plantas para formarem as micorrisas. B A associação mutualística entre determinadas espécies de fungos e algas resulta na formação de algas superiores. C As espécies saprofágicas de fungos são importantes porque atuam na produção de matéria orgânica pela fotossíntese. Letra D Os fungos apresentam paredes celulares de celulose e reserva energética de glicogênio. Letra E As espécies pluricelulares têm corpo organizado em micélio constituído por ifas. Então, qual seria a resposta correta nesse exercício, nessa atividade? Bom, imagino que você tenha feito e também imagino que você deve ter marcado a letra E. As espécies pluricelulares têm corpo organizado por micélio de ifas. Nós tínhamos lá, na letra D Os fungos apresentam paredes celulares de celulose e reserva energética de glicogênio. A reserva energética até está correta, que é de glicogênio. Porém, os fungos têm paredes celulares com quitina. Então, a celulose aí está errada, ok? Na letra C As espécies saprofágicas são importantes porque atuam na produção de matéria orgânica pela fotossíntese. Saprófagos são aqueles que são seres decompositores, né? Então, a resposta não tinha nada a ver. Letra B Associação mutualística em determinadas espécies de fungos e algas resulta na formação de algas superiores. Fungos e associação com algas, nós temos os líquens, né? Algumas espécies de fungos associam-se com caules de plantas para formarem as micorrisas. Está ao contrário, as micorrisas são associadas lá nas raízes das plantas. Quem está associado no caule seriam os líquens, ok? Vamos para a número 2. A número 2 dizia o seguinte Os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos, uni ou pluricelulares, habitam no solo, a água ou o corpo de outros seres vivos, vivendo em contato íntimo com o alimento para a nutrição. O micélio fica dentro do pão, do mamão, da laranja, da casca da árvore, etc. Assim, os fungos nutrem-se por Letra A Atividade fotossintética Fungos fazem fotossíntese B Liberação de matéria orgânica presente em suas infas C Transformação de energia eletromagnética em carboidratos D Digestão intracorporal e extracelular em órgãos digestivos E Digestão extracorporal e absorção de matéria orgânica digerida Então, aí nós temos a letra E Digestão dele é extracorporal, fora do corpo dele Justamente porque esses organismos, eles não têm, né? Sistema digestivo, como os animais possuem, né? E todas as demais estratégias que existem nos demais organismos Além disso, né? A absorção de matéria orgânica digerida Então, após o processo que é feito dessa digestão A absorção da matéria orgânica, ok? Número 3 Ainda nessa página, nós temos um pedacinho da número 3 No sistema de classificação de lineu Os fungos eram considerados vegetais inferiores E compõem o mesmo grupo do qual fazem parte os musgos Filobriófita e Asamambaias filopiteridófita Contudo, sistemas de classificação modernos Colocam os fungos em um reino à parte Reino funge Que se difere dos vegetais Não apenas por não realizarem fotossíntese Mas também porque os fungos São procariontes, uni ou pluricelulares Enquanto os vegetais são eucariontes e pluricelulares Letra B São heterótrofos Enquanto os vegetais são autótrofos e heterótrofos C Não apresentam parede celular Enquanto todos os vegetais apresentam parede celular Formada por celulose D Tem o glicogênio como substância de reserva energética Enquanto nos vegetais a reserva energética é o amido Letra E Reproduzem-se apenas assexuadamente Enquanto nos vegetais ocorre reprodução sexuada e assexuada Então nós tínhamos que lembrar aí, né? Dos vegetais Quais as características dos vegetais E quais as características dos fungos Nós sabemos que os fungos Eles são eucariontes, né? E os vegetais também são seres eucariontes Mas o que difere os dois? Nós sabemos que os fungos Eles são seres heterótrofos Enquanto os vegetais são seres autótrofos Ambos, né? Estão ali no ambiente E podem se reproduzir assexuadamente Assexuadamente Os fungos podem se reproduzir lá por brotamento Por esporulação E eles também podem Se reproduzir assexuadamente Através lá da alternância das meioses Lá na fusão das ifas Certo? Então a mais correta aí pra nós Seria a letra D Ok? Número 4 O líquen consiste Em uma rede organizada De ifas ou filamentos Constituindo o falso parênquima Nas camadas superiores dessa rede Situam-se muitos grupos De pequenas algas verdes Clorofícias Ou mais raramente De algas azuis Cianofícias A partir das características Dos organismos citados no texto Pode-se inferir que Letra A O fungo protege e envolve a alga Fornecendo a alga o substrato A alga realiza a fotossíntese E retira a água do fungo B O fungo protege e envolve a alga Absorvendo a água do substrato A alga realiza a fotossíntese E fornece alimento ao fungo Letra C A alga protege e envolve o fungo Absorvendo a água do substrato O fungo faz a fotossíntese e fornece alimento a alga Letra D A alga protege e envolve o fungo Absorvendo a água do substrato O fungo faz a fotossíntese e retira a água da alga Então qual seria a forma de associação correta que nós teríamos aí Aí nessa número 4 seria a letra B O fungo ele vai proteger Envolver a alga em si E ele vai absorver a água do substrato O fungo ele necessita dessa umidade para a sobrevivência Enquanto isso a alga por ser um ser fotossintetizante Ou seja, ela é autótrofa Ela vai fornecer o alimento para o fungo Então há uma troca, certo? Número 5 Os fungos constituem um grupo de organismos em que não ocorre clorofila São em sua maioria filamentosos e multicelulares Os fungos formam esporos que são dispersos por correntes de ar Encontrando-se no solo, na água, nos vegetais Nos animais, no homem e em detritos em geral Analise as proposições sobre os fungos e assinale a correta Letra A Os fungos podem associar-se a determinados grupos de algas Constituindo as micorrisas B De acordo com a nutrição, os fungos são classificados em duas categorias Sapróbios e parasitos Os sapróbios sintetizam matéria orgânica a partir de energia solar E os parasitos vivem dentro ou sobre organismos vivos C Os fungos são organismos procariontes de vida livre ou não Encontrados nos mais diversos ambientes E os fungos são utilizados em lugares úmidos Letra D Alguns organismos do reino funge são capazes de realizar fermentação Outros são decompositores Alguns são comestíveis Embora, desculpa, existam espécies tóxicas para o homem Letra E A nutrição dos fungos é interna Fungos, parasitos, absorvem nutrientes de hospedeiros vivos E classificam-se como protistas eucariontes Qual seria a correta aí? Bom, os fungos, né? Eles vão estar lá associados a alguns grupos Realmente, né? Como o caso das algas Nós já vimos em questão anterior, certo? Quando eles estão associados com as algas Nós temos a formação dos líquens Que são lá atrelados à estrutura de um tronco Ou de um galho, de um vegetal, né? Já os fungos, que são sapróbios, né? Eles desempenham papel como um ser decompositor Eles vão agir no ambiente Transformando essa matéria orgânica, né? Decompondo esse resto orgânico E aí, pessoal? A nutrição deles é externa do corpo Nós já vimos também Então, qual seria a resposta mais correta que nós temos aí? A mais correta seria a letra D, né? Os organismos do reino funge São capazes de realizar fermentação, sim, né? Nós podemos utilizá-los no processo de formação lá do pão E etc, né? Nas massas em si Na fermentação das massas E alguns são decompositores E nós temos também aqueles que são comestíveis Não deixando de lado, né? Que existem fungos que são extremamente tóxicos E se o homem consumir Ele pode virar óbito, certo? Ainda na página 38 Nós temos as atividades propostas A número 1 As figuras a seguir mostram indivíduos representados pelo reino funge Então, nós temos aí Três indivíduos do reino funge Assinale a alternativa Que contém os nomes dos indivíduos 1, 2 e 3, respectivamente Então, nós temos lá Então, nós temos lá três representantes Orelha de pau O cogumelo E um bolor Qual seria a alternativa em que tem Respectivamente Os nomes dos indivíduos Então, nós temos aí A figura 1 Uma esquema de ifas que nós temos Na figura 2 Nós temos um pequeno ascoma, né? Ou o asco carpo Que está presente aí E na figura 3 A gente tem a figura de um base de homiceto Então, a letra correta aí Seria a letra E Zigomiceto Ascomiceto E base de homiceto Certo? Número 2 Células de levedo Foram colocadas em um meio ambiente De cultura Contendo glicose a 5% E mantidas em ambientes sem oxigênio Depois de 48 horas As células foram observadas ao microscópio Sendo feita uma análise química Do meio de cultura Quais os resultados esperados? Então, nós temos aí Na letra A Células em brotamento Análise química Houve a presença de glicose Gas carbônico e ácido lático B Células intactas e isoladas Gas carbônico e etanol Seria o que está presente na análise química Letra C Células plasmonizadas Apenas glicose Letra D Células em brotamento Glicose, gás, oxigênio e etanol Letra E Células intactas, isoladas Glicose e ácido lático Nós teríamos aí Grande quantidade de glicose Baixa quantidade de oxigênio Os fungos vão promover um processo de fermentação E quando acontece esse processo de fermentação A liberação de gás carbônico A liberação de gás carbônico Ou do álcool Do etanol Certo? Então, no caso, a fermentação aí Ela é fermentação do tipo alcoólica Então Qual seria a letra que corresponderia? A letra B Nós temos o gás carbônico E o etanol Isso porque nós tínhamos um meio de cultura Rico em glicose E as células Elas estariam intactas Não reproduziriam Porque elas estariam fazendo o processo de fermentação Ok? Então, pessoal Nós estamos encerrando a nossa primeira aula por aqui E na nossa próxima aula Nós vamos continuar a nossa correção Eu espero que vocês tenham corrigido tudo E estejam acertando e entendendo o conteúdo Um beijão e até mais! Tchau